com ele. Então a igreja tem que estar forte pra subir com Jesus. Mesmo que vá pra morrer agora, mesmo que seja pra morrer agora, ou pra esperar a volta do Senhor Jesus, vocês tem que estar firme, firme na rocha que é Jesus. Se a igreja não estiver firme, a igreja não sobe, mesmo que Jesus volte, você esteja aqui sentado nesse bolo. Então você tem que ficar firme, firme na rocha. Porque se você estiver firme quando Jesus voltar e quando as trombetas tocarem, eu tenho certeza que você e eu vamos cantar na glória. Amém? Glória a Deus. Pode soltar. Aleluia, Jesus. Olha só. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida, larga tudo e parar. Olha aqui. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Volte para o mar alto no lugar dessa vergonha. Eu vou te honrar, filho. Eu vou te honrar, filho. Eu vou te honrar, aleluia. Não é para parar no meio do caminho, não. Não é, não é. Aleluia. Olha só o que ele te fala. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Coloque o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar dessa vergonha. Deus vai te exaltar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar dessa vergonha. Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia. Não abre, não abra mão daquilo que o Senhor te deu. Não abra mão do que ele pôs na sua mão. A obrigação é tua. Carrega junto para o céu a tua cruz. Porque senão a porta é estreita. A porta é estreita. Nada te fará. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo me faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha. Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você crê? Você crê que ele vai te honrar no meio dessa premestade? Você crê? Então carrega essa cruz. E nós vamos cantar Santo Santo lá no céu. Amém, irmãos? Amém.